Hoje vou falar sobre lei da atração e como usar afirmações para fazer alguém sonhar com você. Atingir o subconsciente do outro é essencial para que ele sonhe com você. Vou compartilhar uma técnica poderosa. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. O ideal é fazer a técnica à noite, quando a pessoa estiver dormindo. E você tem que estar em um momento de relaxamento, com muita calma, com bastante paz. Se você estiver com sentimentos de ansiedade, nervosismo, mágoa, carência, desespero, aí nem adianta, porque não vai dar certo. Precise estar com tranquilidade. Você vai relaxar bastante e vai usar afirmações para visualizar a pessoa sonhando com você. Você vai escolher uma afirmação ou algumas poucas afirmações e vai repetir várias vezes. Por exemplo, você sonha comigo hoje. Você sonha comigo hoje. Você sonha comigo hoje. Você sonha comigo hoje. Visualize a cena e acredite nisso. Imagine a pessoa sonhando com você em detalhes. A técnica envolve criar uma imagem mental da pessoa sonhando com você. Imagine o sonho que ele vai ter. Imagine ele sonhando com você. Qual é o teor desse sonho? Vocês estão passeando? Estão viajando? Estão casados? O que acontece nesse sonho? Qual é o lugar? É uma praia? É uma fazenda? É uma casa? Imagine que ele sonha com você. E aí ele acorda. E ele se lembra. Tive um sonho. Durante a técnica, use a sua criatividade para tornar a visualização mais vívida. Você vai enviar mensagens ao subconsciente da pessoa para que ela sonhe com você. O objetivo é despertar o desejo da pessoa. É colocar uma sementinha no subconsciente dele. O outro vai acordar e vai se lembrar de você. E vai ficar pensando no significado desse sonho. E vai sentir saudade. Use afirmações simples. E imagine o sonho acontecendo. Essa técnica pode trazer resultados surpreendentes. Lembre-se de praticar com frequência. De preferência à noite. Que provavelmente é o horário que ele vai dormir também. Telepatia é uma técnica. E para ter habilidade em qualquer técnica, é importante ter prática. Tem que praticar. Você fica bom naquilo que você pratica. Então pratique a telepatia mais vezes. Mentalize ele pensando em você. Sonhando com você. E acordando com desejo. Com vontade de te ver. Com saudade. O sonho sempre deve ser algo positivo. Nunca algo negativo. Jamais fique imaginando que ele vai ter um pesadelo. Não. Tem que ser algo bom. Algo leve. Algo que vai deixar você na cabeça dele o dia todo. E quando ele vier te contar que sonhou com você. Não esquece de deixar um comentário aqui. Contando isso. Se você chegou até aqui. Escreve nos comentários. Ele sonha comigo hoje. Ele sonha comigo hoje. Eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E eu quero agradecer aqui a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Tudo que eu sempre falo lá no treinamento e aqui no canal tem a ver com realizar sonhos. Então continue sonhando e fazendo os seus sonhos se tornarem realidade. Muito obrigada a todos que fazem parte do treinamento Mestres do Universo. Continue sonhando. Continue realizando. Aqui no canal eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para você aproveitar. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Uma lista gratuita de conteúdos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até. Tchau. Tchau.